Banda Amor Secreto Banda Amor Secreto Banda Amor Secreto É uma parada Se você gosta da conquista Canta em Canta na porta Que é como é pra cá Com sorriso Surujo no poncho Se minha que me acostumará Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso viver A fala não vou Pra esse rugoso Criar Com sorriso Com sorriso E a coisa foi errada Pintar meus pedaços Pra lembrar-se o novo Eu preciso aprender A fala não vou Pra esse rugoso Criar Algo mesmo respirar Com sorriso Por que você sente quando você lende na minha casa? Pra ter uma hora de camascoar Por que você voa na minha casa? Se não gostar Se gosta é da conquista Criar Criar Agora eu coloco Criar Sou, sou